Bom dia rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo um dia comigo na escola, agora tá menos de 18 graus, com sensação de menos 30, então eu já tô com um casacão, um moletom e uma camiseta e vamos lá, vamos lá que eu tô meio atrasado. Não, 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 não é uma boa ideia. Olha que azul, olha que azul, olha que azul. What é a azul? A azul e branca. oi bom dia baiano oi fernandinho bom dia bom dia mano você está muito feia Ela vai dar uma aula de matemática para ir comer. Gorda. Estou gravando no meu canal de YouTube, por um dia comigo. Gostoso! O que é em português que você conhece? Vai tomar o c**o, vai se f*****, caralho, cala a boca, não mais. Tchau, tchau, tchau. Eu estou gravando um vídeo, porra. Que nem em chinês, que tira foto assim. Essa é a Sabadeira ou a da Elisa? Será que é? Será que é? É o Capetão? É o Capetão. É o Capetão. É o Capetão. Meu irmão, meu irmão, é o irmão de tudo. É o irmão de tudo, irmão. Sim. Shusei. Bangu ou pai? Será que é? Será que é? Você fala em japonês? Olá, meu irmão é Shusei. Alguma coisa aí em chinês, meu irmão. Shusei, do it, do it. Do contrário. Do it. Hoje tem gol do Gabigol. O que você quer dizer? Não. Eu quero saber o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer na aula de física todos os dias? Nada. Eu sempre te amo. Eu sempre te amo. A cow. O que? A cow. Oh, ok. É o pior word que eu conheço. É o pior word que eu conheço. É o pior word que eu conheço. Mas não é que eu conheço. Porque eu não sei o que eu conheço. Ottawa kids. Ele é de Toronto. O characterization Tony. Ele é tão forte. Ele é um águia� explode. Você comete como uma coca. O que? Eu não estou entendido... Resolva o l symbo. Mano, ali não é um cotoco, mano. É um cotoco, né, mano? É, não vi ali, não. Empurra o Carlos, mano. Empurra o Carlos. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. De blusa? Só que sem mochila, vamos? Bora. Emporre ele, vai. Oh, man. Do Breno, do Breno, do Breno. Caralho, ele se desfez. O cara tá achando que tá no orçamento de peso, tá ligado? Na Olimpíada, viado. Nossa, caralho, você é marido, né? Pai, eu, mano. É o Frog, né? O que é o Frog? Breno, né? Chama, filho. Vitória, o palco. Vitória, o palco. Vitória, o palco. Mano, eu acho que eu nunca peguei um ônibus tão lotado na minha vida, porém, gente. Caralho, eu fui no trem. Pô, mano. Agora tá vazio. Ó, mano, quase não deu pra sair do trem, juro por Deus. Olha que bonito tá o céu, mano. Tô um degradêzão. Gente, olha a quantidade de gente, mano. Ai, f*** o ônibus. Tá, mano, vamos correr. Olha, rapaziada. Chegando em casa já. Tava tremendo, porque tô dando aqui na neve, mano. Nossa, a neve é ruim, tipo, né? Agora eu vou chegar em casa. A gente tomar um banho, jantar. Fazer as coisas que tem prazer dar aula. E, mano, acabou o dia, tá ligado? É basicamente isso. Não tem, tipo, aqui em dia de semana é muito corrido. Como vocês puderam ver. Então a gente não faz muita coisa. Normalmente a gente vai depois dar alô pra esse shopping que é o Riddle. Ou pra Billings Bridge. Só que a gente vai lá mais pra tomar uma água, um suco, um refri. Comer alguma coisa. E depois vir pra casa, mano. É basicamente isso, tá chegando agora em casa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.